E olha, o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar divulgou nesta semana o balanço da Operação Boas Festas, né? E o saldo é positivo. Israel Espíndola. Durante as festividades de fim de ano, o 2º Batalhão de Polícia Militar deflagrou a Operação Boas Festas, onde aumentou o efetivo em diversas regiões da cidade, principalmente na área central de Três Lagoas. Entre os dias 20 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro deste ano, apenas cinco furtos foram registrados na área central. Para o coronel Paulo, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, o saldo é positivo. Nós tivemos um saldo, podemos dizer, positivo, em razão de que na área central, que foi o nosso foco no comércio, principalmente a área central da cidade, nós tivemos registrados apenas cinco furtos. durante o período de 20 de dezembro até o dia 2. Talvez em razão da quantidade de policiais militares, do policiamento que foi intensificado aqui na área central da nossa cidade, eu creio que toda a população de Três Lagoas pôde observar a presença efetiva da Polícia Militar, promovendo a segurança, garantindo a segurança das pessoas que estiveram aqui frequentando o comércio da nossa cidade. Então, digamos que foi um índice considerado positivo para a Polícia Militar. A Operação Boas Festas terminou, mas o policiamento não. E o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar garantiu que os policiais ainda permanecerão realizando rondas em horários de maior movimento aqui em Três Lagoas. Ainda de acordo com o comandante, as equipes policiais têm feito diversas prisões de pessoas com apetrechos para a prática de furtos durante a madrugada. Nós reforçamos o policiamento também no período da madrugada, ou seja, no período noturno. Até a data de hoje, nós estamos com o policiamento reforçado na madrugada no centro da cidade. Então, são viaturas que fazem o revezamento, que abordam as pessoas que estão transitando, pessoas que não deveriam, digamos assim, estar transitando naquele horário. Nós tivemos êxito em realizar algumas prisões de pessoas portando objetos para a prática de crimes e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Só, se não me engano, três ou quatro ocorrências dessas foram registradas em razão desse trabalho excepcional que os nossos policiais militares fizeram aqui no centro da cidade e até hoje estão reforçando, realizando o policiamento na madrugada, principalmente na área central da cidade, para evitar os furtos que estavam ocorrendo nos últimos meses. Então, nossa atenção está voltada para, principalmente aqui agora, na área central. Um outro problema sério que o comandante frisou são as brechas na justiça. Segundo ele, os policiais frequentemente comunicam que autores de furtos são presos e alguns dias já estão nas ruas perambulando e cometendo delitos. A população precisa saber disso, certo? Nós estamos realizando as prisões, estamos fazendo o nosso trabalho, entregamos os autores suspeitos, aqueles que são presos em flagrante na Delegacia de Polícia Civil, só que a gente sabe que, infelizmente, a lei trabalha, passa essa impressão, né? Eu digo porque os policiais militares reclamam para nós aqui, para mim, na situação de comandante, que logo eles veem essas pessoas novamente soltas na rua.